Meus amigos, olha, Campeonato Brasileiro pegando fogo, hein? Palmeiras tudo conspirando a favor do Verdão. Essa é a minha manchete, tudo conspira a favor do Palmeiras. Mas tem que fazer a parte dele, né? Palmeiras tem um jogo duro nessa segunda-feira contra o Santa Cruz no Recife, acho que pode até ganhar o jogo. Mas você tem o Flamengo no cangote, Atlético Mineiro no cangote. E agora, rapaz, com seis equipes classificando no Campeonato Brasileiro para o Libertadores da América, essa reta final vai ficar mais empolgante ainda. Então, é imperdível. Aqueles que não gostam de pontos corridos estão enganados, porque, olha, seis classificando para o Libertadores, né? A luta pelo rebaixamento, a briga pelo título, está tudo de bom. O segredo do Palmeiras é não perder jogos em casa. Beliscar um pontinho, o outro fora de casa, ganha os jogos dentro de casa, né? Porque você tem duas equipes muito tradicionais correndo atrás, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sonhando com o título brasileiro, e o Flamengo é um papão de títulos. O que eu garanto aos senhores é o seguinte, campeão brasileiro nós vamos conhecer ou na penúltima ou na última rodada desta competição. Palpite para hoje do jogo do Verdão, nesta segunda-feira. Hoje quem ganha é a sociedade esportiva Palmeiras, vai ganhar de 1 a 0. Tá legal? Grande abraço para vocês, uma ótima semana a todos.